Hoje é dia de começar a profissionalizar as suas placas de circuito impresso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Se tu já constrói alguma coisa com eletrônica, já construiu projetos em protoboard, ou já até experimentou construir uma placa de circuito impresso, fazendo o projeto dessa placa e depois passando com o ferro de passar roupa em cima de uma placa de fenolite o desenho da tua placa, depois dando aquele banho no percloreto de ferro e saindo com a tua placa, mas tu tá almejando um pouquinho mais, tá querendo trazer um acabamento mais especial pra essa tua placa, como por exemplo, esse acabamento aqui de uma placa de circuito impresso profissional mesmo, ou às vezes até que tu já tem esse projeto que tu tá produzindo, mas poxa, tá dando muito trabalho fazer todo esse processo do percloreto de ferro, da plaquinha, do ferro de passar roupa. Se tu quer saber como que tu vai pegar o projeto da tua placa de circuito impresso e transformar em uma placa de circuito impresso profissional como essa daqui, hoje eu vou te mostrar como que tu vai preparar esses arquivos pra mandar pra tua fabricação e lá na fábrica que tipos de opções tu vai ter e como que tu vai selecionar, o que que significa cada uma pra te poder então finalmente tirar esse teu projeto transformando numa placa de circuito impresso bem profissional. Nesse momento, a gente tá aqui com a nossa placa de circuito impresso no software de desenvolvimento mesmo. Pode ser que tu utilize outro software de desenvolvimento de placas e isso não tem problema porque o que a gente precisa extrair desse software e todos eles estão preparados pra extrair é um arquivo chamado arquivo Gerber. A placa que eu vou utilizar pra fazer esse exemplo com vocês, pra mostrar pra vocês como que eu vou pegar, capturar esses arquivos e até o processo de fazer todo o pedido da placa vai ser essa daqui que ela é um badge feito de placa de circuito impresso com a carinha do Grinch. Então a ideia dessa placa aqui é muito legal. A gente tem aqui algumas partes da placa que vocês conseguem ver que tá nesse tom de areia aqui. Essas partes tá só na fibra da placa e a gente colocou alguns LEDs aqui que eles são LEDs que são montados de maneira inversa. Então eles vão brilhar essas partes e como é que fica essa placa? Quando esses LEDs estiverem acesos, toda essa parte aqui do gorro e os olhos ficaram brilhando. Pelo menos esse é o objetivo. Eu não tenho certeza se isso realmente vai funcionar porque é a primeira placa que eu faço com esse tipo de acabamento. A gente construiu essa placa aqui em conjunto pro Natal do ano passado. Foi um projeto que eu utilizei pra participar de um concurso lá da PCBWay e eu ainda não produzi essa placa, então eu vou fazer esse pedido junto com vocês. Caso tu esteja utilizando o Eagle, tu vai vir aqui nesse botãozinho chamado CAM Processor. Esse processo aqui vai fazer com que a gente possa extrair o arquivo Gerber porque é esse arquivo que a gente precisa pra mandar fabricar a nossa placa de circuito impresso independente do software que tu esteja utilizando. E o que é esse arquivo Gerber? Aqui no Eagle eu consigo visualizar o que compõe esse arquivo e vai ser bastante fácil de explicar pra vocês dessa forma. O arquivo Gerber é como se fosse um conjunto das diversas camadas que compõem a minha placa de circuito impresso. Essas camadas já vão estar descritas de uma forma, esse arquivo vai estar preparado de uma forma que as máquinas da fábrica entendem como fabricá-lo. Então é bastante interessante no processo quando tu vai gerar esse teu arquivo Gerber de tu dar uma conferida se tá tudo realmente na camada que tu queria. Tanto aqui já na parte de geração de arquivos ou no teu software de edição passando camada por camada verificando se realmente é isso que tu precisa que esteja em cada camada. Pra não ficar tipo um item ou um componente eletrônico ou uma escrita em uma camada que tu não queria. Aqui tá tudo ok, eu já tinha conferido essa placa e eu sei que tá tudo em suas devidas camadas, né? E eu posso então gerar esse arquivo. Eu vou gerar já ele num zip porque ele precisa estar compactado pra me mandar depois pra fábrica. Caso aonde tu esteja utilizando já não ofereça essa opção de exportar como zip, não tem problema. Tu faz isso depois, não vai mudar nada, tá? E aqui no Eagle, no caso, eu preciso fazer um process job aqui embaixo. E clicando nesse botão eu vou poder salvar esse arquivo, eu vou salvar ele na minha própria pasta onde eu já tenho organizado todos os arquivos dessa placa aqui e eu vou salvar. Pronto, agora o meu arquivo ele já tá de boas, ele já tá lá gerado bonitinho. E a gente vai partir agora então pro processo de fazer o pedido lá dentro da PCBWay, de encomendar essa placa utilizando esses arquivos. Então agora aqui dentro do site da PCBWay o que eu vou fazer é começar uma nova cotação pra mim saber quanto que vai sair, qual vai ser o valor dessa placa de circuito impresso. Então eu posso vir aqui nessa opção chamada PCB Instant Quote. Clicando aqui eu vou ter acesso então a diversas opções que eu posso selecionar pra minha placa de circuito impresso. A gente já vai passar por elas uma a uma, mas antes um recurso que eu quero mostrar pra vocês que é muito interessante é que a gente pode clicar aqui no Quick Order PCB. Então eu vou enviar esse arquivo que eu acabei de gerar, que é o meu arquivo Gerber, que tem todas as camadas, as especificações, as dimensões, todos os detalhes da minha placa de circuito impresso. E vou clicar aqui em abrir. Vocês vão ver que vai carregar um pouquinho e já vai aparecer aqui a minha placa de circuito impresso. Essa imagem aqui é só ilustrativa, né, ela tem já uma descrição aqui falando que talvez ela não gere realmente da maneira mais fiel possível, mas até que encontrou bem, né, encontrou bem a minha placa de circuito impresso aqui. E agora a gente vai passar pras próximas etapas, que é selecionar exatamente os acabamentos que a gente quer pra essa placa de circuito impresso. Quando a gente tá fazendo o projeto de placa, a gente tá selecionando o que a gente quer em cada camada, quais são os componentes eletrônicos, as dimensões da placa, onde cada coisa precisa ficar. Mas naquele momento a gente não tá selecionando nenhum acabamento, não tá selecionando a cor da placa, não tá selecionando as unidades que ela precisa ser produzida, não tá selecionando qual é o material que ela vai ser produzida. No projeto de placa a gente tá realmente fazendo o projeto. Agora a gente vai selecionar do que ela é feita e qual a quantidade que a gente quer produzir. Primeiro a gente precisa selecionar se essa placa é um painel ou não. E essa placa aqui eu não vou fazer em formato de painel. Mas o que é um painel de placa de circuito impresso? Um painel é isso daqui, olha só. É um conjunto de placas de circuito impresso que foi produzida no mesmo design. Isso daqui quem faz é o próprio projetista de hardware. Tu mesmo que tá aí produzindo o teu projeto, tu pode fazer isso daqui lá no teu software de desenvolvimento e mandar produzir dessa forma. Então tu pode selecionar aqui que se é uma placa única, se é um painel que tu mesmo produziu ou se tu vai pedir que a PCBWay monte com um determinado conjunto de projetos um painel pra ti. Nesse caso aqui é uma placa única com apenas um design. Então essas são as primeiras opções que eu vou colocar aqui. O tamanho da placa ele já foi preenchido de acordo com o arquivo Gerber. Porque o arquivo Gerber ele possui essa descrição. Então isso daqui já foi preenchido pra mim e eu posso aqui selecionar qual é a quantidade de placas que eu quero fazer desse modelo. É só clicar nessa opção aqui e selecionar se eu quero 10, se eu quero 15, se eu quero 20, quantas placas eu quero. Eu vou deixar em 10 unidades porque é a quantidade que eu pretendo produzir dessa placa de circuito impresso. E agora vem as camadas. Muitos de vocês perguntam, ah, essa placa de quantas camadas? Camadas simples, camada dupla, 4 camadas, 5 camadas, 8 camadas? É aqui aonde a gente vai selecionar as camadas das placas de circuito impresso. E o que são essas camadas? As camadas de uma placa de circuito impresso são a quantidade de folhas de cobre que tem dentro dela. Se tu tá utilizando frente e verso, então tu tem o top e o bottom, quer dizer que tu tem uma placa de duas camadas. Aqui na PCBWay, pedir de duas camadas ou uma camada não muda o valor, então normalmente eu peço de duas camadas porque normalmente os meus projetos têm o top e o bottom. E isso é uma coisa que se diferencia quando a gente vai fazer aquelas plaquinhas com percloreto de ferro, né? Porque normalmente a gente faz camadas simples pra não dar tanto trabalho e acaba puxando diversos fiozinhos ali pra resolver o problema. Aqui como não tem diferença de valor, normalmente eu faço as placas de circuito impresso com duas camadas e resolvo não precisando colocar um monte de jumper pra tudo quanto é lado. E agora a gente vai selecionar qual é o material que será feito a nossa placa de circuito impresso. Pode ser feito em alumínio ou FR4. FR4 é o padrão da fibra de vidro, é aquela que a gente sempre pede, que a gente sempre vê. Então a minha placa de circuito impresso é bastante simples, eu vou deixar no RF4. Essa opção aqui, de verdade, eu nunca nem modifiquei ela, ela tem a ver sobre as propriedades ali da fibra de vidro. Normalmente eu deixo a que vem por padrão. E thickness é a espessura da minha placa. Então vocês estão vendo aqui que normalmente, já por padrão, ele coloca aqui 1.6, que a maior parte das placas de circuito impresso que a gente vê por aí, elas têm essa espessura de 1.6 milímetros. Mas eu posso selecionar uma placa mais grossa ou uma placa mais fina, dependendo do que eu preciso, né? Eu já vi placas de 1 milímetro que elas são muito bonitas e que elas têm um acabamento super legal. E agora, conversando aqui com vocês e fazendo esse pedido, eu acho que eu vou testar, colocar a placa de 1 milímetro. Eu já consigo ficar vendo aqui na lateral, ó, uma perspectiva de preço e eu tô vendo que 1.6 ou 1 não vai mudar o valor. Então eu acho que é válido o teste. Eu vou pedir essa placa aqui de 1 milímetro. Agora, essa opção aqui, o mínimo track spacing, é o espaçamento mínimo entre duas trilhas da tua placa. Isso, normalmente, quando tu coloca o teu arquivo Gerber, ele já seleciona aqui por padrão, porque lá no arquivo Gerber também já vai ter a distância entre as linhas. Mas tu pode verificar no teu projeto se tem alguma linha que tá mais juntinha ou mais espaçada. Normalmente, quando a gente tá fazendo as nossas placas de circuito impresso pra projetos mais normais, mais comuns, a gente acaba não passando desse mínimo aqui. É bem difícil passar desse mínimo. Mas caso tu esteja produzindo um projeto super complexo, que tem diversas linhas e que elas estão muito encostadinhas umas nas outras, né? Encostadas não, porque senão daria um curto circuito, mas que elas estão muito pertinho umas das outras, pode ser que isso daqui se altere. E tu vai ver que quanto menor esse tamanho, mais cada também vai ser tua placa, porque, claro, vai ter uma complexidade maior em desenvolver ela. Mas por padrão, normalmente, não passa muito isso daqui. Eu nunca produzi uma placa que tivesse uma distância menor do que essa, porque são realmente projetos bem mais complexos. Essa daqui é uma opção que eu já precisei alterar algumas vezes, que é o mínimo hole space, que quando tu vai fazer vias na tua placa, ou seja, tu vai fazer uma perfuração que vai conectar a camada do top com a camada do bottom, pode ser que o que tu selecionou ali pra fazer esse furinho, ele seja um valor muito menor ou muito maior do que o que a gente tem aqui por padrão. Novamente, quando tu faz o upload do teu arquivo Gerber, essa opção aqui provavelmente já vai ser preenchida automaticamente. Mas caso tu perceba, por exemplo, que ele preencheu em 0.2mm e pro teu projeto não fazia tanta diferença assim, ser 0.2mm ou 0.3mm a perfuração da tua placa, tenta dar uma olhadinha lá no teu arquivo e reprojetar essas vias pra deixar ele pelo menos aqui no mínimo e tu pagar mais barato, né? Pagar meio que o valor padrão. Pra vocês terem uma noção desse tamanho, eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa placa aqui dos eletroblocks, ela foi feita com 0.3mm e eu não sei nem se vocês vão conseguir observar o furinho. Deixa eu focar aqui pra vocês. Tem um furinho bem aqui. Acho que vocês conseguem ver só um pontinhozinho ali na placa, né? Parece quase uma sujeirinha. Isso também porque no próprio projeto eu pedi pra camada de tinta da placa passar por cima desse furo e não deixar nenhum acabamento visível. Então, realmente, ficou bem discreto. Deixa eu até ver aqui na placa do brinco, porque eu acho que aqui eu construí uma via um pouquinho maior. Sim, olha só. Aqui eu construí uma via um pouquinho maior e vocês vão conseguir ver ela bem aparente, porque era parte do design do projeto ficar as vias bem aparentes. Então, essa daqui, por exemplo, vocês conseguem ver um pouquinho mais e ela tá bem aparente mesmo, né? Essas aqui foram realmente furinhos, né? Eu fiz de propósito pra ficarem enormes. Então, essa daqui é uma opção que tu tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode ser que por padrão ali no teu software de desenvolvimento, ele faz as vias muito menores e talvez no teu projeto nem seja um requisito ter uma via tão pequena, sabe? Até porque isso não vai impactar tanto no design depois. E passando agora pra parte que a gente gosta, que é a solder mask. A solder mask é a camada de tinta que vai recobrir a tua placa. Nesse caso aqui, eu vou fazer o grinch e ele é verde, mas vocês estão vendo aqui que tem diversas opções de diversas cores pra te fazer a tua placa de circuito impresso. Inclusive, a maior parte delas, vocês estão vendo aqui que eu tô selecionando, e a maior parte das cores não muda nada no valor das placas. Então, tu pode ficar livre aí pra escolher diversas cores pra tua placa de circuito impresso. E já as cores roxo, preto mate e verde mate, elas têm sim um valor um pouquinho diferenciado, né? Porque também são cores mais diferenciadas. O brinco que eu mostro aqui pra vocês sempre, ele foi feito com o preto mate, que ele é assim, mais diferenciado, mais bonitão, e ele tem sim o valor diferenciado. Mas uma opção que eu fico muito curiosa é essa daqui, que é não colocar solder mask. Tipo, não colocar cor nela. Eu tenho muita curiosidade pra saber como que vai ficar uma placa de circuito impresso sem solder mask. Se vocês já viram algum projeto na internet mais ou menos assim, eu lembro de uma vez que alguém compartilhou comigo. Eu não tenho certeza se foi exatamente esse acabamento. Mas deixa aqui nos comentários. Eu tenho muita curiosidade pra pedir uma dessa opção só pra ver como vai ficar. E outra opção também bastante relacionada à design é a silk screen. Que a silk screen, então, são as letras, as descrições, o que tu colocou naquela camada onde vão ser feitas as escritas dos componentes eletrônicos e outros itens que tu decidir posicionar nessa camada. E nessa camada tu tem duas opções. Colocar em branco, em preto ou não colocar nada, né? Não fazer essa camada. No caso, eu até vi aqui, ó. Eu tenho que deixar no green. E como eu fiz os acabamentos do green em preto, e vocês vão poder até ver aqui no projeto, deixa eu buscar ele aqui de novo, que eu acabei brincando um pouquinho com essa camada, não colocando apenas as letras, né? Não colocando itens escritos, e sim eu pintei essa camada aqui pra fazer o gorrinho e os detalhes, né? Dos olhos, da boca e até aqui pra fazer esse contorno. Então eu meio que, entre muitas aspas, hackeei essa camada, não utilizando ela pra fazer uma descrição, pra escrever alguma coisa, e sim pra pintar essa parte. E o acabamento que vai trazer no final dessa placa é realmente, essa placa vai ser toda pintada de verde e depois, em cima desse verde, vai ser passado preto. Vai dar pra ver esse acabamento. Que essa camada chamada silkscreen, ela fica em cima da camada do solder mask. Então isso é uma coisa que tem que ser levada em conta, porque, por exemplo, se eu escolhesse o branco, pode ser que o branco não ficasse tão branco assim, que desse pra ver um pouquinho da camada verde por baixo. E agora, pras outras opções, nós temos o edge connector. Se eu tenho algum conector que vai na ponta, se eu vou precisar fazer um acabamento ali na pontinha da minha placa pra conectar alguma coisa. Nessa minha placa aqui não tem nada relacionado a isso. E isso aqui é uma peculiaridade do teu projeto mesmo, caso isso aconteça. Normalmente não tem. E o surface finish também é parte do acabamento da placa, onde eu vou escolher qual que é o material que será feito os pads dos componentes eletrônicos. Normalmente, o material mais barato, a gente coloca aqui o H-A-S-L with lead. Então é aquele material normalzão lá do estanho, que a gente vai estanhar as placas, que é esse material aqui normal que a gente utiliza pra maior parte dos projetos, que fica esse acabamento prateado aqui nas placas. Dependendo do teu projeto, dependendo dos requisitos que tu tem aí pro teu projeto, pode ser que tu precise utilizar então o acabamento H-A-S-L lead free. Então dá uma atençãozinha aí que talvez seja algum tipo de requisito ambiental ou alguma coisa assim, que no ambiente onde tu vai posicionar essa tua placa, tu precise que ela seja lead free. E tem também agora uns outros acabamentos que são super bonitões, que por exemplo, que é a imersão de ouro, que foi o que eu utilizei aqui na placa de circuito impresso do brinco, por isso que ele é realmente uma joia. Que de fato a gente faz um acabamento de ouro em cima dessa placa. Então é bem bonito, bem especial. O acabamento OSP eu nunca pedi, e eu não faço nem ideia de como que ele possa ser, mas dá pra ver aqui que ele é bem diferenciado, né? Ele traz um valor agregado ali também. Podemos pesquisar pra saber melhor como que funciona esse acabamento, ou eu posso colocar nenhum acabamento e deixar diretamente no cobre. Só que tem uma coisa muito importante, deixar diretamente no cobre pode trazer corrosão ali conforme o tempo, né? O cobre ele oxida muito fácil, então tu deixar esses pads sem uma proteção, pode ser algo que seja uma furada, assim. Até porque a gente pode ver aqui que fica mais barato a gente colocar o acabamento de estanho do que realmente o acabamento de cobre. Então a gente pode deixar aqui o acabamento de estanque, eu acho que vai ser uma melhor opção. E agora finalizando o processo de pedido das nossas placas, nós temos as últimas opções, que é sobre o processo de vias, e normalmente eu coloco esse daqui, chamado tento em vias, que é relacionado a se a gente precisa de um acabamento diferente pras vias, que é, lembrando, né? As vias é a conexão entre uma camada da placa e outra, e normalmente eu prefiro pedir esse daqui, e eu determino no meu arquivo Gerber como que eu quero que as minhas vias se comportem, ou se eu quero aqui já deixar descrito que eu não quero que essas vias sejam cobertas. Então eu vou deixar o padzinho dessa via aparente na minha placa. Como normalmente eu prefiro eu fazer essa alteração, e eu fazer esse negócio aí lá no meu arquivo Gerber, e projetar da forma como que eu quero, então eu prefiro deixar essa opção aqui. e Finish Copper é sobre a espessura de cobre. O normal também é a gente ver essa espessura de uma onça, não tem muito o que mudar, talvez seja um requisito muito específico do teu projeto aí, mas a maior parte das placas vem com uma onça de cobre. E aqui as últimas opções, então se eu quero tirar o número de série da PCBWay, eles fazem uma marcação que é parte do processo deles ali de desenvolvimento, da fábrica, de manipular todas as suas placas, eles colocam um número de série nela. Se isso não te incomodar, se a tua placa for ficar dentro de algum case, não te incomoda ter esse número de série, ele fica bem pequenininho, bem discreto mesmo, eles colocam numa posiçãozinha bem minimalista ali na tua placa, realmente para não atrapalhar o teu design, mas caso tu deseje tirar esse número, tu pode ter um valor aqui para que eles manipulem a tua placa, tipo é um valor referente a eles manipularem de maneira, talvez não tão fácil para o maquinário deles, então eles cobram um valor. E esse daqui eu posso selecionar se vai ter algum half cut, então às vezes na beiradinha da placa a gente quer que tenha um padzinho que ele vai ser cortado pela metade, que é onde a gente vai deixar essa placa preparada para ser soldada em outra placa, então tu pode escolher também. E no final de todas essas opções, caso tu ainda tenha alguma coisa que tu quer descrever para eles, alguma partezinha ali que tu quer que eles tomem atenção no processo, tu pode descrever aqui no final. E agora sim, clicando aqui em calcular, eu vou ter o valor total que eu vou pagar pela minha placa de circuito impresso pela quantidade. Eu também posso fazer uma comparação de preços aqui, como que esse preço iria melhorar de acordo com a quantidade de placas que eu for encomendar, inclusive aqui dá para perceber que entre 10 e 15 placas, poxa, eu pago um valor bem bacana para aumentar para 5 unidades ou 20 unidades, dá para ver que vale a pena talvez aumentar a quantidade de placas que eu vou selecionar aqui. E uma coisa bastante interessante é que vocês podem perceber que a minha placa ficou em 41 dólares, mas percebam que às vezes alguns acabamentos realmente são um pouquinho mais caros do que outros, e tu fazendo esse teste, verificando certinho os requisitos da tua placa, tu vai ver que tu pode talvez economizar bastante. Como por exemplo, essa placa aqui do Grinch, necessariamente eu quero que ela fique com a silkscreen preta, que eu quero que esses desenhos do Grinch fiquem em preto. Mas, olha só a mudança de valor se eu tivesse escolhido a silkscreen branca para a minha placa. Olha o quanto que muda, tá vendo? Olha só, de uma coisa, de um detalhe ali, de um acabamento que, no caso, para essa placa, a silkscreen preta vai ser bem mais cara. Dá para ver que se isso aqui não fosse o requisito da silkscreen branca, seria muito melhor em questão de valor para a minha placa, né? Então dá uma olhadinha às vezes nas opções que tu está selecionando para a tua placa. Pode ser que tenha alguma coisa que realmente não seja um requisito do teu projeto, seja só uma opção ali que, ah, pode ser esse, pode ser aquele, e às vezes manipulando essas opções aqui, tu vai encontrar um valor bem melhor para a tua placa de circuito impresso. Normalmente esses valores, eles estão relacionados a algum tipo de acabamento, né? Então algum espaço de vias, algum tamanho dos furinhos, ou então em questões realmente da cor da placa. E compartilhando com vocês, esse daqui foi o último projeto que eu produzi lá na PCBWay. Ao invés de pedir as minhas placas separadamente, eu mesma montei no meu projeto um painel e pedi para essa placa de circuito impresso, na verdade, ser um painel com diversas plaquinhas, né? E se as dicas que eu te passei aqui hoje foram úteis de alguma forma, descreve aqui nos comentários. Se tu tiver mais dúvidas e curiosidades também sobre o assunto, escreve aqui para a gente que a gente vai continuar conversando sobre esse assunto aqui embaixo. E caso tu vá produzir alguma placa de circuito impresso utilizando essas dicas aqui, não deixa de compartilhar comigo, porque eu vou adorar saber e vou adorar conhecer a tua placa de circuito impresso também. E é isso aí, meus queridos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!